30 segundos para a liberação das tropas. Eu sou capaz. Por você. Por nós. Chega de regras. Hora de fazer o que tem que ser feito. Com grandes poderes, vem grandes capacidades de sentir dor. Se você deseja jogar comigo, é melhor ter certeza de que conhece o jogo. Tropas liberadas. Tchau, tchau. 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 Tchau.